Parece que os dias de glória do Brusque demorarão a voltar. Além das dívidas com jogadores e comissão técnica, o clube deve salários e parte de pagamentos a funcionários desde junho. Motorista do ônibus do clube, seu Mário resolveu denunciar a situação. É, todo mundo ali está com o salário atrasado, desde junho. Começa a cair pinga-pinga, mês que vem acerta, mês que vem acerta. E até agora não acertaram nada ainda. Então, o santo e cuida para trás para acertar. E eles acabaram até emprestando os serviços do senhor para a prefeitura para manter o senhor dentro do clube e acabar mantendo ali para poder... E mesmo assim não pagaram, né? É, foi meio de novembro, emprestaram para a prefeitura lá um mês para vir fazer os jogos abertos lá em Joaçaba, caçador. Depois fiz aquele outro que teve aqui, aquele outro... O evento, eu esqueci o nome. E um mês fora ali e tal, e mesmo assim ainda não acertaram. Aí o mês que vem acerta, acaba acerta no final do ano. Aí dia 10 agora também não acertaram, nada. E pelo que eu estou vendo, não vai sair nada. E não é só com o senhor essa situação, né? Inclusive, o senhor estava contando que os últimos jogos das categorias de base, pessoas de fora do clube, que não tinham mais nada a ver com a equipe, acabaram ajudando. É isso? É, nós fomos para Chapecó, o último jogo aí da base, quem colocou o ônibus no ônibus foi um pessoal de fora aí. Para João Inviso também foi outro, foi o mesmo, a pessoa que colocou, porque dali não saiu mais nada. E está lá o ônibus lá no Mutiú, está lá encostado, que não tem nem o ônibus para funcionar. Está lá abandonado, o coitado do Marrecão. Entendeu? E o que eles dizem? O senhor está indo cobrar todo dia ali, encontra alguém para conversar? Não, não tem ninguém ali, não aparece ninguém. O presidente, já era difícil ele vir, agora que não aparece mais. O casal também não sei onde é que ele... Eu acho que ele está trabalhando de empregado em outro lugar agora. Nem sei onde, mas está. E ele não aparece aí. E na época que eles disseram que queriam acertar no começo do ano, que tinha que deixar e ser que era assim mesmo? Como é que era? É, era para ser acertado ali no final do ano e no começo do ano agora. Até dia 10 disse que ia ser acertado tudo. Mas até agora nada. E ninguém fala nada para ninguém. Por isso é que eu estou reclamando. Então eu acho que... Eu estou aí desde o tempo do Inácio. O Inácio, no campo, não deu muito certo para ele. Agora, pagamento, ele nunca atrasou. Tudo é meio certinho. Esse aí só está prejudicando a gente, esse presidente aí, cara. Pelo amor de Deus, né? E também tinha a situação que uma empresa acabou deixando de patrocinar o Brusque durante esse tempo ali que não teve campeonato e conseguiram fazer ela voltar, mas mesmo assim os pagamentos não vieram, né? Exatamente. Em junho terminou o contrato da empresa. Aí em julho... Em junho já não saiu a besteirinha. Em julho não saiu nada. Aí uma pessoa aí foi lá, conseguiu de volta. Parece que até novembro ou dezembro. Mas mesmo assim nunca saiu um salário inteiro. E desses salários que eles pagavam, falando em porcentagem, era metade, 60%? Como é que era? Depende. Às vezes dava metade, às vezes menos. É assim. Depende de quanto tinha... É besteirinha. 300 reais, 500, depende. O que tinha ali, ele fazia... Fazia um balanço ali e repartia para tudo. Enquanto não se consegue pagar ao menos salários aos funcionários, O torcedor do Brusqueão espera ansioso por dias melhores no campeão catarinense de 92.